Difícil Difícil não pensar Difícil é não querer gritar Difícil é sentir que o mundo acabou sem ti Difícil é olhar pra trás Difícil é não te ver jamais Difícil é ver meu rosto no espelho e rir E é se ainda insisto Talvez por pensar Que as coisas poderiam se ajeitar E se te encontro Me perco todo E lá se vão meus planos para o ar Se ainda insisto Talvez por pensar Que as coisas poderiam se ajeitar E se te encontro Me perco todo E lá se vão meus planos Lá se vão meus planos para o ar Lá se vão meus planos para o ar E lá se vão meus planos para o ar E lá se vão meus planos para o ar E lá se vão meus planos para o ar Se ainda insisto, talvez por pensar Que as coisas poderiam se ajeitar E se te encontro, me perco todo E lá se vão meus planos Lá se vão meus planos para o ar 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 Para o ar